Paz, povo de Deus, tô aqui com o Pastor Moacir, tem uma loja aqui na Côte de Sazeda, ó. Quando você estiver pela Côte de Sazeda, procura ele, vai fazer um preço da hora, porque é gente nossa aí, tá bom, pessoal? Amém, glória a Deus, você é bem-vindo, bem-recebido, loja Shopping do Moa, pode vir. Shopping do Moa, da hora. Paz, pessoal, como eu brincava com ele, já tem mais de 20 anos que eu conheço ele. Pastor! Edivaldo. Edivaldo tá te procurando, hein, mano? Saudoso, Pastor Edivaldo. Grande amigo nosso. Obrigado.